Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Pra quem ainda não sabe, eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês essa lindeza aqui, ó. Essa caneta, mais uma, né? Que eu já tenho aí algumas no meu canal. E eu vou ensinar aqui mais uma pra vocês. Rápida, linda, fácil de fazer, vocês vão conseguir fazer, tá? É muito bom pra você dar de presente aí, né? Dia dos professores, dia dos namorados, enfim, em qualquer data, tá? Ou mesmo fazer pra você também. Eu fiz essas cores aqui, você pode tá aí brincando com as cores, né? Dá pra vender ela de 10 a 15 reais, dependendo da região que você mora, tá bom? Se você gostar desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal pra me ajudar no crescimento do canal, tá? Compartilhe esse vídeo com suas amigas, com alguém que você conhece, tá? Que gosta desse trabalho, pra tá me ajudando no crescimento do canal, tá bom? Vamos lá pra lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Pra fazer nosso trabalho, nós vamos precisar de cola quente, 30 centímetros de fita número 1, de cetim, na cor rosa, tesoura, isqueiro, agulha 1.75 milímetro, agulha de tapeceiro, uma caneta, pode ser a caneta que você tiver e quiser, tá bom? Eu comprei essa bique aqui. E essas duas cores de linha, rosa forte e verde limão. Essa linha aqui, rosa, ela é a Rayotex, a tex dela é 360, e essa daqui é a Princesa Molda, a tex dela é 288. Vamos lá, começar nosso trabalho e que Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Nós vamos começar pela flor. Vou deixar dois ou três palmos de linha pra tá costurando a nossa flor, que a flor é a flor enrolada costurada, tá? Vou inserir a agulha aqui, fazer duas rodadinhas na agulha, formando a casinha. Pra iniciar, eu vou fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Enrola a linha na agulha, vem aqui na primeira corrente e faça aqui um ponto alto. Ó, formei uma argola. Agora, nas demais argolas, eu vou subir só três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha, vem nas duas alças do ponto. Pesco a linha e faço mais um ponto alto. Formei mais uma argola, ó. Novamente, uma, duas, três correntes. Enrola a linha na agulha, vem aqui nas duas alças do ponto. Pesco a linha e faço um ponto alto. Novamente, uma, duas, três correntes. Enrola a linha na agulha, vem aqui, ó, nas duas alças do ponto. Pesco a linha e faço um ponto alto. Aqui eu tô formando argolas, já tenho uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer aqui até completar dez argolas, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, fiz aqui as dez argolas, como eu falei pra vocês, né? A gente vai agora trabalhar fazendo um leque em cada argola dessa. Ó, vira assim o trabalho, vou fazer aqui dentro da última argola que eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha, venho dentro da argola e faço um ponto alto. Ó, aqui eu tenho dois pontos altos contando com as três correntes. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Enrola a linha na agulha e aqui dentro da mesma argola eu vou fazer mais dois pontos altos aqui, ó. Fazendo aqui o leque, ó, ficando assim. Agora, enrola a linha na agulha sem fazer corrente de separação, venho na próxima argola e faço mais dois pontos altos. Um, dois, ó. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Enrola a linha na agulha, venho aqui, ó, dentro da argola e faço mais dois pontos altos. Assim, ó. Feito isso, enrola a linha na agulha sem fazer corrente de separação, venho na próxima argola e vou fazer do mesmo jeito, ó. Dois pontos altos. Cinco correntes, uma, duas, uma, duas, três, quatro, cinco. Enrola a linha na agulha, venho aqui dentro da argola e mais dois pontos altos. Assim, tá? E assim eu vou fazer por todas as argolas até chegar aqui na última. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, terminando aqui, ó, tô fazendo aqui o último leque na última argola. Faço aqui cinco correntes, já fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, faço os dois últimos pontos altos aqui, ó. Terminando aqui o leque. Ficou assim, ó. Agora, vamos virar o trabalho. E eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui o espaço das cinco correntes. Venho nesse próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui já no espaço das cinco correntes, mais um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar fazendo as pétalas da flor. Vamos fazer as pétalas em ponto alto duplo, tá? Mas eu vou subir só três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha duas vezes na agulha, venho aqui dentro, faço um ponto alto duplo. Novamente, mais um ponto alto duplo. Mais um. E mais um. Ó, fiz três correntes e quatro pontos alto duplo aqui. Agora, eu vou fazer duas correntes, venho aqui, pego as duas alças do ponto e faço um ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo. Novamente, eu vou fazer aqui quatro pontos alto duplo. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, feitos os quatro pontos, eu vou fazer agora três correntinhas. E venho aqui no mesmo lugar e prendo com ponto baixo, ó. Ficou assim, ó. A primeira pétala da nossa flor. Agora, eu venho aqui, ó. Aonde separa aqui, que não tem correntes, né? Mas tem aqui a separação de um leque pro outro. Eu venho aqui, ó. E faço aqui um ponto baixo. Pra começar a próxima pétala, eu venho aqui dentro do espaço das cinco correntes que a gente fez na carreira anterior, né? Que formou os leques. E faço aqui um ponto baixo dentro, ó. Agora, eu vou subir três correntinhas. E vou fazer novamente aqui quatro pontos alto duplo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Ó, fiz três correntes, quatro pontos alto duplo. Agora, eu vou fazer duas correntes. Uma, duas. Venho aqui, pego as duas alças do ponto e faço um ponto baixo, ó. Assim. E novamente, eu vou fazer aqui quatro pontos alto duplo. Tenho dois. Três. Três. E quatro. Feito os quatro pontos, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó. No mesmo lugar e faço ponto baixo. Ó. Tenho duas pétalas. Agora, eu venho aqui, ó. Aqui no meio, onde separa um leque do outro aqui no meio, ó. E faço um ponto baixo. Pra fazer a terceira pétala, venho aqui, ó. Nesse espaço das cinco correntes e faço um ponto baixo. Agora, eu faço três correntes e novamente eu faço quatro pontos alto duplo. Tenho um. Dois. Três. Três. E quatro. Feito os quatro pontos, eu vou fazer aqui duas correntes. Uma, duas. Venho aqui, pego as duas alças do ponto e faço um picô com ponto baixo. Novamente, quatro pontos alto duplo. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Agora, uma, duas, três correntes. Venho aqui e faço ponto baixo. Venho aqui, ó. No meio, faço um ponto baixo. Já vou lá na separação aqui do leque, né? Que tem as cinco correntes. Faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. E assim eu vou fazer. Eu vou fazer desse jeito. Já tenho três pétalas. Eu vou precisar de cinco pétalas desse jeito aqui que eu ensinei pra vocês essas três. Vou precisar de cinco. Então, eu vou fazer mais duas fora do vídeo. Você faz a sua. E eu já volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Tô fazendo aqui a quinta pétala, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui só as três correntes que tá faltando. E prender aqui embaixo com ponto baixo. Assim, ó. Vendo? Agora, nós fizemos aqui cinco pétalas igual, né? Com ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer três pétalas com ponto alto, tá? Ó. Prendi aqui, né? A quinta, né? Terminei a quinta pétala. Eu venho aqui, ó. Igual eu vinha fazendo. Prendo aqui no meio com ponto baixo. Venho aqui no espaço das cinco correntes e mais um ponto baixo. Agora, aqui eu vinha subindo pra iniciar três correntes. Agora, eu vou subir só duas. Uma, duas correntes, ó. Enrola a linha na agulha. Eu vou fazer um ponto alto, ó. Um ponto alto. Dois. Três. E quatro, ó. Fiz aqui quatro pontos altos. Subi duas correntes, fiz quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui duas correntes e do mesmo jeito, ó. Faço aqui um picô com ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Feito os quatro pontos altos, faço duas correntes, venho aqui e prendo com ponto baixo. Aí, eu venho aqui na frente, ó. Aqui na separação de um leque pro outro e faço um ponto baixo. Venho na próxima separação aqui das cinco correntes do leque, faço um ponto baixo. Faço agora duas correntes e vou fazer quatro pontos altos novamente, como essa pétala aqui, ó. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Subi duas correntes, né? E tô fazendo aqui quatro pontos altos. Feito aqui os quatro pontos, eu vou fazer duas correntes aqui no meio, pego as duas alças e faço um ponto baixo aqui formando um picô. Agora, novamente, né? Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Feito os quatro pontos, duas correntes e prendo aqui embaixo com ponto baixo. Venho aqui, ó, no meio e na frente, ó, e prendo com ponto baixo. Venho aqui na separação das cinco correntes, faço um ponto baixo, subo duas correntes e faço aqui quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito os quatro pontos, duas correntes, venho aqui e prendo com ponto baixo. E mais quatro pontos aqui pra terminar a pétala. Mais quatro pontos altos. Tenho três. Quatro. Agora, duas correntes e prendo aqui com ponto baixo. Fizemos aqui, ó, cinco pétalas, né? Cinco pétalas com ponto alto duplo, três pétalas com ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar nessas duas aqui, nesses dois leques, ó. Vamos trabalhar aqui agora com ponto baixo. Eu venho aqui no meio, ó, prendo, né? Aqui com ponto baixo, igual eu vim fazendo. Venho aqui na separação das cinco correntes e faço aqui um ponto baixo. Aí, eu faço uma corrente, ó. E aqui eu vou fazer seis pontos baixos. Fiz uma corrente e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz os seis pontos baixos. Agora, eu faço aqui uma corrente e prendo aqui, ó. Com ponto baixo, tá vendo? Aí, eu venho pra cá e faço aqui, ó, no meio um ponto baixo. E faço aqui a outra pétala, a última, né? Vem aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aí, faço uma corrente. E faço seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço uma corrente e ponto baixo aqui, ó. E aqui eu vou terminar o trabalho, ó. Venho aqui, ó, em cima daqui dos dois pontos aqui do leque, né? Faço aqui um ponto baixíssimo. Corto a linha. Corto. E vou fazer aqui o arremate dessa linha, ó. Pesco ela pra cá. E eu vou queimar ela desse lado aqui, ó. Pronto. Ó, ficou assim, ó, tá? As pétalas da flor. Uma, duas, três, quatro, cinco pétalas em ponto alto duplo. Uma, duas, três em ponto alto. E uma, duas em ponto baixo. Tá bom? Agora, nós vamos enrolar a nossa flor. Primeiramente, eu vou colocar a linha na agulha que eu deixei no início, ó. Pra tá costurando a nossa flor, né? Ó. E eu vou pegar... Deixa a agulha aqui em cima da mesa. Eu vou enrolar ela pro lado avesso do trabalho, tá? Viro pro avesso, ó. As pétalas que é de ponto baixo aqui, ó. Em cima da minha mão direita, tá? E eu vou enrolar assim, ó. A primeira pétala aqui, que no caso foi a última que a gente fez, né? Eu vou enrolar aqui no meio, assim, ó. Dobro no meio aqui, ó. Assim. Aí, eu vou enrolando, ó. Vai enrolando e vai segurando. Pra não escapar, tá? Ó. Vai enrolando. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou virar ela assim, ó. Vira. Vou pegar a agulha, que tá aqui na mesa. E aqui, eu vou passar por dentro de todas as argolas, ó. E vou costurar. Quem já fez as outras flores que eu tenho no canal, que também é enrolada e costurada, não vai ter dificuldade, não, de fazer essa. Ó. Dobra assim as pétalas. Segura, ó. Segura. E vai fazendo assim, ó. Vai e vem, né? Com a agulha, pegando todas as argolinhas, ó. Assim, ó. Você passa várias vezes, até ficar bem firme a sua flor. Ó. Pronto. Corto. E queimo. Agora, vamos, né? Ajeitar aqui a nossa flor. Ó. Tá vendo? Observe que ela tem, ó. Cinco pétalas aqui, que é aquelas cinco que a gente fez, né? De ponto alto duplo. Tem três aqui, ó. Que é aquela de ponto alto. E as duas aqui, que é o miolinho que a gente fez de ponto baixo. Agora, nós vamos reservar ela e a gente vai fazer a parte verde. Peguei aqui a linha verde. A gente vai fazer agora a folha, né? E o caule dela pra tá colocando na caneta. Tá? Ó. Vou inserir a agulha, fazer duas rodadinhas na agulha, formando a casinha. E vou fazer aqui oito correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Venho na primeira corrente e prendo aqui, ó, com ponto baixíssimo. Ó. Assim. Ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma. Duas. Três. Essas três correntes já valem como um ponto alto, então, eu tenho um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer aqui vinte pontos altos, contando com as três correntes. Aí, eu volto com vocês. Voltei, ó, feito aqui os vinte pontos altos aqui na argola. E aqui, eu vou contar. Uma, duas, na terceira corrente aqui, ó. Uma, duas, na terceira corrente. Prendo com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Um ponto pra cada ponto, tá? Faço uma, duas, três correntes. Rola ali na agulha, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No final da carreira, a gente vai ficar com vinte pontos. Porque não vai ter aumento e nem diminuição em nenhum ponto, tá bom? Então, pessoal, voltei, ó, terminando aqui, né, de fazer ponto sobre ponto. Cheguei no último e conto. Uma, duas, na terceira. Prendo com ponto baixíssimo, tá? Eu vou já cortar essa linha do início e já vou queimar aqui ela, pra não tá atrapalhando, tá? Ó, corto. E aqui eu já queimo com esquiro. Vamos continuar aqui, né? Ó. Então, agora, vamos fazer, né, as folhinhas. Vamos subir aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu venho na próxima corrente e faço aqui um ponto baixo. Feito o ponto baixo, enrola a linha na agulha, venho na próxima corrente e faço um meio ponto. Ó, passo aqui por dentro de todas as laçadas, ó. E agora, nessas duas correntes que tá faltando, eu vou fazer ponto alto. Ó, um, na próxima, mais um. Ó, aqui ficou a folhinha, ó. E agora, da base, eu vou contar, ó. Um, dois, e no terceiro ponto, eu prendo com ponto baixo, ó. Prendo a folhinha, ficou assim. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ó, venho aqui na primeira corrente, ó, aqui, ó, logo na frente, e faço um ponto baixo. Enrola a linha na agulha, venho aqui na próxima corrente e faço um meio ponto. Passo por dentro de todas as laçadas, ó. Essas duas correntes que tá faltando, eu vou fazer ponto alto pra cada uma delas. Ó, um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Novamente, aqui na base, eu venho e vou contar. Uma, duas, né? Conto aqui, um, dois, no terceiro ponto, prendo aqui com ponto baixo. Assim, tá? Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ó, venho aqui na próxima. Venho aqui na corrente seguinte, voltando, ó, e faço um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto, ó, passando aqui por dentro de todas as laçadas. Nessas duas correntes que faltam, eu vou fazer um ponto alto pra cada uma, ó. Um, no próximo aqui, mais um ponto alto. Ó, novamente, aqui na base, eu venho e conto um, dois, no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. E assim, eu vou fazer por todo o trabalho, ó, até chegar aqui onde a gente iniciou. Então, pessoal, voltei, ó, eu tô fazendo aqui a última folhinha, né? Eu venho aqui e prendo com ponto baixíssimo. Tá? E eu vou cortar a linha e vou fazer aqui o arremate, tá? Aqui a gente ficou com sete folhinhas aqui. Eu vou fazer o arremate e já volto. Voltei, fiz o arremate, ó. Agora, nós vamos trabalhar a parte que encaixa a caneta, tá? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que encaixa a caneta. Ó, a gente vai trabalhar aqui pelo lado direito do trabalho, ó. Eu vou inserir a agulha aqui entre um ponto e outro, em qualquer canto. Eu vou inserir aqui aonde eu subi as carreiras, ó. Inserir aqui a agulha saindo aqui dentro, ó. Pesco a linha, ó. E aqui eu faço três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha, venho no mesmo lugar, ó. E faço um ponto alto, ó. Fiz aqui um bloquinho, né? De dois pontos altos contando com as três correntes. Já vou cortar essa linha aqui... E vou queimar pra ela não atrapalhar aqui, ó. Pronto. Ó, fiz aqui, né? Um bloquinho de dois pontos altos contando com as três correntes. Agora, não vou fazer nenhuma corrente aqui de separação. Só vou enrolar a linha na agulha. E aqui da base eu vou contar quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Deixo quatro pra cá e venho aqui, entre um ponto e outro, ó. E faço aqui mais dois pontos no mesmo lugar. Mais um bloquinho de dois pontos, ó. Assim. Aí, eu vou rodando assim o trabalho. Enrola a linha na agulha e aqui eu conto. Um, dois, três, quatro. Aí, eu venho aqui, ó. Vou deixar quatro no meio, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Aí, venho aqui, peço com a linha. E faço mais aqui dois pontos no mesmo lugar, ó. Assim, ó. Ó, já tenho aqui um, dois, três bloquinhos. Agora, eu enrolo a linha na agulha e faço do mesmo jeito, ó. Eu conto um, dois, três, quatro. Deixo quatro pra cá, insiro a agulha aqui no meio, ó. Deixo um, dois, três, quatro. Insiro a agulha, saio com a agulha aqui, ó. E faço aqui mais um bloquinho. De dois pontos altos no mesmo lugar. Assim. Tá? Vou rodando aqui o trabalho. Falta só um bloquinho, né? Enrola a linha na agulha, ó. E conto um, dois, três, quatro. Deixo quatro pra cá, pra dentro. E venho aqui, ó. E faço o último bloquinho. Opa. Ó. Peço com a linha e faço aqui mais... Dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Assim, ó. Pronto. Aqui a gente ficou com um bloquinho, dois, três, quatro, cinco. Aí, cinco bloquinhos de dois pontos altos, a gente ficou aqui com dez pontos altos, né? Ficamos aqui com dez pontos altos aqui em volta. Que é o suficiente pra tá abraçando a nossa caneta lá, tá? Pra dar certinho na caneta, esses dez pontos. E aqui deu certinho, ó. Ficou de um bloquinho pro outro aqui na base, a gente deixa no meio, de um bloquinho pro outro, quatro pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó. Onde eu iniciei, vou contar. Uma, duas, na terceira corrente. Eu prendo aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar em cima desses dez pontos altos. Carreiras terminando uma e começando outra, tá? Fazendo sempre com dez pontos, sem aumento e sem diminuição. Eu vou fazer três correntes, ó. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Vou rodando o trabalho, ó. Rodando. E vai aparecendo os pontos aqui pra fazer na frente, ó. Lembrando que não pode ter aumento aqui, nem diminuição. Tem que ser os dez pontos, tá? Ó. Opa, lá vai eu pulando um aqui, ó. Tem que ter cuidado pra não pular ponto nem aumentar. Ó. Sempre fazendo, né, os dez pontos. Sempre que você fizer uma carreira, se possível, você conta, né, pra ver se você não aumentou nenhum ponto aqui. Tô fazendo aqui o último pontinho. Tá? Pronto. Cheguei aqui, vou contar. Uma, duas, na terceira corrente. Prendo com ponto baixíssimo. Já fizemos aqui duas carreiras, né? Vou subir. Uma, duas, três correntes e vou fazer do mesmo jeito, tá? Carreiras assim, em toda a volta do trabalho com ponto alto, né? Os dez pontos. Chegando aqui, eu prendo na terceira corrente e começo mais uma. Eu vou fazer o meu até completar cinco carreiras. Começando dessa primeira que a gente fez aqui, que é os bloquinhos de dois pontos. Então, pessoal, voltei, ó, feito aqui, né? As cinco carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui e prendo na terceira corrente, ó, com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer por toda a volta aqui, essa última carreira, nós vamos fazer em ponto baixíssimo, tá? Ó, vem no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. E a gente vai fazer assim pra dar uma firmeza aqui, tá? Pronto, ó, chegando aqui aonde eu iniciei o ponto baixíssimo, né? Quando eu terminei a quinta carreira de ponto alto, prendo aqui com ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar, depois dessa última carreira, né? De ponto baixíssimo, corto. E aqui eu vou fazer o arremate da linha, ó. Pesco pra cá. Ó. Corto. E queimo. E ficou assim, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer a montagem aqui da nossa flor. Pego aqui a flor. Pego a caneta, ó. Tiro aqui o bocal da caneta. E vou inserir assim, ó. A caneta assim, ó. Aqui por dentro, ó. Tá vendo? Assim. Ó. Tá? Pode ver que aqui ficou bem apertado, né? Pra passar a caneta e é assim mesmo, tá? Por conta que a gente fez aqui uma carreira, a última, né? Fez com ponto baixíssimo. Então, ficou assim, bem apertado, do jeito que eu queria que ficasse. Agora, eu vou colocar aqui o bocal da caneta, pra não sujar a minha mão, né? Puxo aqui, ó. Caneta. Pra ficar bem aqui, ó. Assim. E aqui eu vou passar bastante cola aqui, ó. Passar bastante cola. Ó. Assim, ó. Tá? Bastante cola. Pego a flor e junto as pétalas, segura assim, ó. Pode segurar com seus cinco dedos, assim, ó. E aí você encaixa ela aqui, ó. Tá? E vai apertando assim, ó. Vai apertando. Não importa que amasse e depois a gente ajeita ela, tá? Ó. Tá? Assim, ó. Pra que ela cole na cola que você colocou aqui embaixo. Por isso que tem que colocar bastante cola, tá? Assim, ó. Já colou, ó. Tá bem coladinha. Agora é só ajeitar aqui as pétalas, ó. Assim, ó. Tá vendo? Que bonita que ficou, né? A nossa rosa. Ó. Que linda. Muito linda, rápida e fácil de fazer, né? Agora nós vamos colocar aqui a fita, ó. E a gente só vai amarrar assim, ó. Pega a flor. Ó. Põe assim. Mede aqui, vê se tá igual, né? E aqui nós vai fazer... Gente, eu não sei fazer laço, tá? Eu vou tentar aqui, ó. Bem aqui no pezinho da flor. Assim, ó. Simples demais. E aqui você vai fazer o lacinho do seu jeito aí. Eu vou fazer o meu aqui. Não sei se vai prestar, mas eu vou tentar aqui. Tá? Ó. E assim ficou a nossa rosa linda, rápido e fácil de fazer, né? Você pode fazer de todas as cores e vender bastante, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.